Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Quero desejar a você muita alegria e muita paz neste dia, que você possa encontrar a alegria e o amor. Hoje, nossa proposta é falar sobre o que é contradição. A expressão contradição, em termos, é uma tradução literal da expressão latina contraditio in terminis. Na prática, expressa alguns efeitos, como, por exemplo, ação ou efeito de contradizer ou contradizer-se, afirmação em contrário do que se diz, incoerência entre atos ou ditos sucessivos, oposição de opiniões, sentimentos, ideias ou palavras. No contexto da sociedade ocidental, contradição significa absurdo, antinomia, contestação, desarmonia, desmentido, discordância, discórdia, discrepância, implicação, implicância, impugnação, paradoxo, refutação e outros tantos na língua portuguesa. Nesse sentido, contradição é ainda substantivo feminino, que se define como que se opõe ao que foi dito ou feito anteriormente, caiu em contradição. Segundo o dicionário filosófico, a contradição é um fato da vida, de modo que é melhor encará-la e combatê-la quando ela aparece. Além disso, as contradições desempenham importante papel nas provas por redução. contradição é uma coisa inerente ao ser humano. Nós somos contraditórios, nós entramos em contradição. Você, eu, nós entramos em contradição. A palavra contradição é fundamental no sentido da vida cotidiana das pessoas, como qualquer que seja a sua atividade. Deste modo, pesquisadores, investigadores múltiplos, professores, vendedores, juízes, enfim, quaisquer que sejam as pessoas em quaisquer ramos de atividade, nós deparamos com um ou mais significados atribuídos ao termo contradição. Na lógica clássica, uma contradição consiste numa incompatibilidade lógica entre duas ou mais proposições. Isso ocorre quando as proposições tomadas em conjunto geram conclusões que formam inversões lógicas, geralmente opostas uma à outra. Ilustrando uma tendência geral na lógica aplicada, a lei de Aristóteles, da não contradição, afirma que se não pode dizer algo que é e que não é no mesmo sentido e no mesmo tempo, se torna uma contradição. Assim, a lógica é um princípio da contradição. Uma proposição não pode ter simultaneamente o valor lógico da verdade e o valor lógico da falsidade. Nas obras de Hegel e Marx, o termo contradição é usado de maneira mais ampla, no sentido tanto da dialética idealista como da dialética materialista. Uma contradição pode ser um par de características que produz conjuntamente uma tensão instável num sistema político, econômico, social, cultural, religioso. Uma contradição no sistema econômico pode consistir em surgir expectativas que não podem ser cumpridas dentro das classes sociais ou das comunidades. ou seja, a contradição, enfim, na sociedade atual, na sociedade capitalista, na sociedade socialista chinesa, ela se manifesta dentro do contexto da humanidade em condições de extrema miséria, de pobreza que podem ser resolvidos tanto no socialismo quanto no capitalismo. Ou seja, a fome, a corrupção, a desigualdade social, a baixa qualidade na educação, a miséria são exemplos de contradições sociais que já deveriam ter acabado no mundo da tecnologia, no mundo da pós-modernidade. portanto, a alienação, o desrespeito, a falta de compreensão dos chamados ricos impedem que os chamados pobres elevam o grau de vida. É isso aí, que possamos reconhecer nossas contradições enquanto homem, enquanto mulher, para que a humanidade cresça. E é isso que eu desejo a você, que você cresça em prosperidade, paz, alegria e muito amor. Por favor, que sua vida siga e nós possamos caminhar. Falou! dê um joinha e até mais!